Sexta, sábado, aí no sábado voltaram no batalhão, no BOP, e voltaram no domingo pra tomar o alemão, a fazendinha. Meu irmão, mais de 30 blindados na entrada da fazendinha, dos fuzileiros navais, tinha a Klanf, blindado e tudo mais. Daqui a pouco o helicóptero da Globo lá, aí a gente pensando, pô, vai ser terceira guerra mundial, né, pô, meu irmão, vai ser loucura. Daqui a pouco a gente entrou no blindado, pô, fomos até o final, nem um tiro, viramos, nem um tiro, entramos, nem um tiro. Não teve um tiro, não teve um tiro, pô, meu irmão, desembarcou todo mundo, nem um tiro. Acabou a guerra ali, naquele momento que os blindados entraram lá por trás da fazendinha. Aí fizemos mais um rescaldo na área, fizemos mais uma varredura lá na área. E não tinha mais nada. Então, quer dizer, muitos caras, meu irmão, meteram o pé ali, entendeu? Muitos caras. Eu não sei qual foi a estratégia do comando na época, não sei se foi a melhor, nem se foi a pior, mas eu sei que, tipo assim, vagabundo hoje tá a mesma coisa que tá lá. Mesma coisa, velho, mesma coisa. Voltou tudo de novo. Voltou tudo de novo. Vagabundo dali, naquele momento ali, ele se dispersou. Foi embora, foi pra tudo quanto é lado, foi pra baixada, foi pra região dos lagos, os caras sumiram dali. Eu acho que foi, por um motivo maior, de repente, seria um resultado catastrófico ali, porque, cara, não morreu mais gente ali, porque, de repente, foi essa a estratégia do comando, do governador na época, não ter mais tanto abaixo, porque não ia ser bom pra lado nenhum. O bom seria que os caras não se rendessem, não tivesse tanto, não fosse tão combativo, mas eles não vão se render. Então, o resultado da não rendição deles, meu irmão, vai ser o efeito alto de resistência. Então, pra todo mundo, na verdade, foi bom, porque o morador ali ficou mais tranquilo, porque quem sofre nisso tudo é morador, cara. Quem sofre nessa guerra insana é o morador. Tá dentro da casa dele, daqui a pouco, um tiro de 762, é porque nós somos técnicos. Porque tu imagina só, um tiro de 762 atravessa uma parede, cara, e lá na favela é tudo parede de tijolo, uma parede com reboco, na favela é tudo parede de tijolo. Imagina se a gente entrasse mesmo dando um tiro, fazendo um escassel, igual os outros falam. Todo mundo ia morrer, toda hora ia morrer morador, não é o caso. Morre muito mais morador por conta do tiro do próprio bandido que mora na favela do que o da polícia. Porque a polícia não vai sair dando um tiro aleatoriamente, né, sem responsabilidade. Então, resumindo, o alemão, no meu ponto de vista, foi a maior operação do BOP nos últimos... Nos últimos... Desde... Logisticamente falando, nada movimentou tanto o batalhão. Nada movimentou tanto, porque foram as quatro equipes que foram empregadas ali. Mais expediente, né, teve uma galera expediente que foi empregada também. A gente conseguiu juntar mais um efetivo gigantesco da Marinha, que deu apoio com o CANF. Mais os batalhões da área, 16º, do CPA, do 2º CPA, foi 16º. Se não me engano, o 9º. Mas isso aí depois, né? Mas na CNA, na Rila Cruzeira, ali, foi só a gente. É, depois. No domingo foi... No domingo foi todo mundo, pô. Mais a polícia civil, o pessoal do CORE. Meu irmão, foi a polícia toda do Rio de Janeiro, ali, do centro, participando daquela operação. E, tipo assim... E, tipo assim... E, tipo assim...